Aqui no bairro de Lagoa Seca, populares chamaram a nossa reportagem mais uma vez para mostrar como é que está novamente a situação aqui deste terreno que fica aqui ao lado dos conjuntos da Lagoa Seca e de frente à escola Joaquim Nogueira Lopes. Como você acompanha aí nas imagens de Paulo Ricardo, é uma verdadeira tristeza a gente ver isso aqui novamente, já que a prefeitura, por várias vezes, a empresa que faz a retirada desse lixo, tirou essa rampa que pessoas vêm fazendo já há bastante tempo. Em outras reportagens, você pode estar lembrando aí que esse local estava todo tomado por lixo, foi feita uma rampa de lixo, a comunidade reclamou, a prefeitura veio, retirou o lixo novamente, mas como você pode estar acompanhando aqui, ainda pessoas continuam, pessoas mal educadas mesmo, continuam fazendo desse local uma rampa de lixo, trazendo assim ratos, mosquitos, besouros, e muitas doenças vêm junto com isso. Pode ver aí uma rampa de lixo, a prefeitura já tirou essa rampa aqui no bairro de Lagoa Seca várias vezes, mas infelizmente ainda tem pessoas que insistem em colocar o lixo no lugar errado, da forma errada. Existe hoje no município de Pacajus uma coleta seletiva, existe toda uma programação, mas infelizmente muitas vezes pessoas que até vêm de outros bairros, se aproveitam que esse terreno é um terreno baldio e acabam colocando, despejando todos os tipos de lixos e dejetos aqui no bairro de Lagoa Seca. Fica aí a atenção, para que também as autoridades possam fiscalizar, e principalmente a comunidade que cobra, possa também ajudar nessa fiscalização, denunciando as pessoas que colocam lixo nesses locais, que não são locais adequados para depósito de lixo.